E aí galera, tô o Barão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá sensacional, porque hoje nós vamos buscar várias metas aqui com esse monstrão. Nós estamos no nível 7, vamos tentar evoluir pro nível 8, quem sabe pro nível 9 é difícil, mas vamos evoluir aí pelo menos um nível. E outra coisa, eu quero conseguir muito isso aqui ó, ouro, 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 quero conseguir gemas dentro do jogo também, beleza? E eu quero conseguir também, rapaziada, o novo recorde, então vambora pro jogo aqui ó. Vá botando aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e marca o sininho, eu conto com apoio de todo mundo aí ó, 358 milhões, nós vamos em busca rapaziada, vamos em busca do novo recorde aqui, recorde de ouro. A parada toda vai ser insanidade total, eu conto muito com apoio de vocês aí, divulga, divulga, beleza? Vambora, já caímos aqui no mapa aqui ó, já caímos aqui nas paradas aqui, beleza? Show de bola, nós vamos pegar logo aquele baúzinho ali galera, que é o baú de área aqui que a gente precisa dele, tá maneiro. Caraca, tá na hora de vir coisa nova pra gente, rapaziada, tá na hora de vir coisa nova pra gente aí, com esse govizila mortal aqui ó. Olha isso como ele suga, suga longe os putim cara, suga longe os putim ó, febre de ouro aí ó, beleza? Show de bola, mas vamos lá no miudinho aqui no sapatinho. Vamos ativar nosso poder aqui galera, vamos ativar nosso poder aqui, isso, isso aí ó. Sei que não tem muita coisa aqui pra gente poder pegar aqui, mas a gente ativa aqui o nosso poder aqui, até chegar lá no outro setor lá, moleque. Ih, já tomo com um milhão aqui galera, já tomo com um milhão aqui, ih, 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 ah lá, ih dá galera, dá pra ativar tudo aí, olha isso. Que isso malandro aí, bagulho intenso hein, sobe aí, apesar que a gente não conseguiu muita coisa aqui não, mas foi top hein, foi top. Rapaziada, pegamos o homem em cara de gente, pegamos o homem em cara de gente, vamos direto aqui, que eu quero ver se lá tem, se vai aparecer pra gente. Eu acho que aquele outro lugar aparece quando você vai nesse primeiro aqui né, quando você vai nesse primeiro aqui, beleza, show, show de bola. Queima todo mundo aí, que a gente queimando todo mundo aí, sobe a febre de ouro mais rápido né galera, sobe a febre de ouro mais rápido aí ó. Show, vai aqui tuba, caraca moleque, tá travadão o bagulho parceiro. Boa garoto, boa, ah não, é contra a correnteza né, até o Godzilla sofre né, pra pegar essa correnteza aqui né, complicado ó. Ó, ó, pega aí ó, pega todo mundo aí ó, quebramos aí bonito, não aparece aqui pra gente aqui ó, beleza, show, queima todo mundo aí ó. Boa, 22 milhões, que a gente aqui é brabo demais, já queimei o Godzilla ali em cima, vocês viram? No cantinho da tela, não deu pra aparecer legal, beleza, pega aí ó, pega aí ó, Lago Nesse, Lago Nesse aqui. Que isso moleque, vambora tuba, vambora. Vamos invadir aquele outro setor lá logo, já vês, gelado? Que eu quero bater o recorde de tudo, de ouro, de... De pontuação, taca fogo em todo mundo aqui ó, boa garoto, boa. Entra aí, tu vai ganhar uma joinha aqui ó, entrou ali na parada, 37 milhões cara. Chegamos com uma ali, bolado, 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 sugando todo mundo aí na febre de ouro aí ó. Ih, 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 olha que lindo galera, olha que lindo, sugando todo mundo, matando todo mundo, usando esse poder sinistraço mano, sinistraço. 50 e poucos milhões cara, 50 e poucos milhões, beleza, ah, ele que congelou ali né. Ah, pensei que o que tinha congelado, eu falei, caraca, eu congelei a parada ali, que isso, vambora, vambora tuba, vambora. Pega aí ó, beleza, suga todo mundo aí com o poderzão boladão, isso, caraca, é muito ouro pra gente galera, é muito ouro. 9 milhões, quem sabe a gente consegue 400 milhões aqui galera. Vou ativar o poder aqui que eu vou chamar a febre de ouro assim ó galera, ah não falei que eu ia chamar a febre de ouro? Ah, moleque, já tô manjando das paradas aqui galera, pena que a gente não tá conseguindo pegar aqui as paradas né. Pô, a febre de ouro fraquinha é essa hein, não peguei bicho nenhum né, peguei bicho nenhum, beleza, show de bola, vambora tuba, vambora. Outra febre de ouro vai vir aqui pra gente aqui ó, quebra essas paradas aqui, que essas paradas ajudam a encher a... Não foge porque o couro come pro seu lado. Boa, peguei aqui ó, isso aí moleque, isso aí ó, taca ali, poder extremos outros. Ha, 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 moleque, boa garoto, olha aí, 136 milhões, 159 milhões, pego de gelo ali, pego de gelo ali, beleza. Que lindo! Hi, hi, hi. Ih, moleque, joinha pra gente, 5 minutos de gameplay aqui. Boa garoto, destrói tudo tuba, destrói tudo aqui porque você é bolado demais. Você é muito boladão. Boa, hi, hi, hi. Deu às vezes, já tava travado aqui no cantinho aqui cara. É do jogo mesmo cara, é do jogo mesmo porque o bicho aqui é insanidade né. O bicho aqui é insanidade, pegamos todo mundo aqui, pegamos. Boa garoto, vamos fazer a nossa febre de ouro aqui galera, agora a nossa febre de ouro aqui ó. Ó moleque, ainda ativei o bagulho ali do aspirador de pó. Isso aí malandro, pega todo mundo tuba. Hi, 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 hi. Que isso malandro, o Godzilla é carne de pescoço mesmo. Pega aí ó, boa, boa. Isso aí ó, 194 milhões aí galera, 192 milhões aliás. Não sei de onde eu tirei 194. Será que a gente chega a 300 milhões aqui cara? Um minuto e pouco? Se a gente chegar a 300 milhões aqui, a gente bate o nosso recorde cara. Ó, boa garoto, boa. Boa, isso aí aspira todo mundo aí ó. Ih, moleque, que que é isso hein. Boa, usa o poder tuba, usa o poder. Usa o poder, queima todo mundo aí. Queima todo mundo malandro, que lindo. Ih, hi, 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 hi. Aí sim galera, aí sim. Boa. Vambora não peguei, ah peguei ainda bem. Agora peguei uma sequençazinha de peixe dourado ali. Foi top hein. Caraca, 1 minuto e 50 ainda galera, 1 minuto e 50 ainda. Vambora tuba, desce aí, quebra tudo moleque. Quebra tudo. Isso aí ó, garoto, isso aí ó. Pega aí, pega os mergulhadores aí ó. Beleza, show, show de bola. Vambora, febre de ouro aí ó. Consegui uma febre de ouro aqui, bonita aqui ó. Topzera demais. Ih, hi, 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 hi. 209 milhões galera, 209 milhões. Beleza, show, show de bola. Quebra moleque, quebra que a parada aqui tá insanidade malandro. Tá insanidade mesmo. Vier a febre de ouro eu vou ativar hein galera. Se vier a febre de ouro eu vou ativar a parada aqui. Boa. Ó, falei. Se vier essa febre de ouro eu ia ativar o bagulho aqui. Ativei. Mas a gente não tem peixe aqui, quem tá comendo todo mundo rapidamente. Boa garoto, boa. Geminha aqui pra gente aqui. Isso galera. C1-63. C2-63 rapaziada. C2-63. O objetivo tá quase galera. O objetivo tá quase aqui. Vambora ativar ali até o... O bagulho das missões ali mano. Perfei o botão aqui. Opa. Show. Isso que eu queria. Isso que eu queria. Tacar ali o fogão em todo mundo mano. Tacar o laser. Sei lá que poder é esse rapaziada. Deixa aí no comentário quem sabe que poder é esse aqui cara. Deles aí. Beleza. Tá maneiro. Pega todo mundo aí. Pega todo mundo. Caraca. Muita gente tem aqui galera. É muito. É muito mesmo. Olha isso. 300 milhões galera. 300 milhões. O recorde vai ser tomado. Porque a gente tá subindo aqui as paradas aqui ó. 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 Olha isso moleque. Iiiiii. 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 Caraca moleque. Cada vez mais ele tá ficando full. Mais bolado ele tá ficando cara. Mais bolado. Mais pontuações. A gente vai fazendo com ele aqui ó. Ele tá no nível 7 ainda. Beleza. 312 galera. 312. Uma febrezinha de ouro que o couro vai comer hein. Ó. Ó. Falei pra vocês. Eu falei pra vocês que ia ter ouro aqui. Vambora. Vambora tuba. Vambora. Vambora. Iiiiii. 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 Já bati o recorde galera. Quer ver? É de 350 milhões né cara. Olha aí. 300 milhões. Já bati o recorde. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Matou com 82 aqui. Eu quero já trazer um novo né cara. Quero trazer logo um novo tubarão. Beleza. Show. Show. Queima todo mundo aí ó. Eu quero trazer um novo tubarão lá cara. Especial lá cara. Mas eu preciso de ouro né cara. Acho que eu vou ter que jogar offline com... Com o Lago Nesse. Pra poder conseguir um ouro legal aí pra gente galera. Um ouro legal aí pra gente aí. Pega. Sobe aí ó. Boa garoto. Boa. Estraçalha geral. Poderzão. É agora galera. É agora. Será que é agora que a gente vai bater nossa meta aqui? 400 milhões. 400 milhões galera. Isso é incrível. Ai 487 malandro. 487. Eu vou atingir nossa meta. Quando a gente voltar pro outro mapa eu encerro galera. Eu encerro o vídeo. Que caraca malandro. Loucura total malandro. Olha isso cara. Aumentei pra uma hora cara. Aumentei pra um minuto e pouco cara. Não tem como a gente não bater esse recorde de... Aí ó. Olha isso. Boa. Já passei. Ah. Já tá querendo matar a gente. Tá querendo matar a gente. Usa o poder tuba. Caraca. Vai. Vai. Não. Que isso. Pega ele. Peguei. Caraca. Desce. Tem que usar o poder galera. Tem que usar o poder. Beleza. Caraca. Tá travando essa macumba. Que isso. Trava. Vambora. Ah moleque. Peguei um pedacinho aqui cara. Peguei um pedacinho aqui. Caraca. Já fiquei nervoso aqui na parada aqui. Ativa o poder tuba. Ativa o poder que senão a gente ia morrer cara. Senão a gente ia morrer aqui. Tive que ativar o poder aqui. Beleza. Pra tentar chamar. Chamei a febre de ouro galera. Chamei a febre de ouro aqui. Boa garoto. Boa. Isso. Ajudou demais cara. A nossa vida aqui cara. Ajudou demais a nossa vida aqui. 400 milhões galera. 400 milhões. Falta pouco. Olha isso. Uh. Moleque. Que que é isso. Pega moleque. Pega. Ha ha ha. Caraca. Entrando. Enganhado. Vambora tuba. Caraca a vida tá indo embora igual flecha cara. Igual flecha mesmo. Beleza. Show de bola. Vamos descendo aqui. Caraca. Cadê os peixes. Cadê os peixes. Eu quero bater o recorde aqui galera. Eu quero bater o recorde aqui. Boa. Salvou aqui esses peixinhos galera. Esse peixinho salvou aqui. Use o poder aí tuba. Use o poder aí. Pra gente poder atingir nossa meta aí. Caraca. Vambora. 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 Peguei ali ó. Boa. Febre de ouro galera. Febre de ouro. É agora malandro. É agora. Que é parceiro. Que é isso. Sobe. Sobe. Tuba. Pegou. 419 milhões. Tá lá parceiro. Que lindo. É o novo recorde do canal. Ha ha ha. Moleque. Aí sim galera. Aí sim moleque. Que alegria. Que alegria. Posso até morrer aqui. Que o couro vai comer malandro. Olha isso malandro. Olha isso. Quanto tempo nós ficamos aqui cara. Quase 30 mil. Ó. Joinha pra gente. Beleza. Show de bola. Ativa aí o poder. Porque senão a gente vai morrer. Não tem jeito galera. Não tem jeito. O poder dele cai na insanidade. É insanidade rapaziada. É insanidade. Não teve jeito aqui. Não teve jeito. Então rapaziada. Chegamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai brotando aquele like galera. Vai brotando aquele like. Que o couro vai comer. Tamo junto aí rapaziada. Abração. Fui.